Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e estamos aqui hoje porque Riverdale está oficialmente de volta e a gente vai falar sobre o primeiro episódio da quinta temporada, então se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Então esse momento finalmente chegou, depois de quase um ano de espera desde que a quarta temporada acabou a gente chegou para assistir o primeiro episódio da quinta temporada de Riverdale. Antes de mais nada eu preciso dizer para vocês que todas as quartas-feiras o episódio de Riverdale vai ao ar na Warner Channel às 9h40 e às 10h30 eu e a Valen entramos ao vivaço na televisão para falar sobre o episódio. Então esse ano a gente está na televisão na Warner Channel comentando sobre os episódios de Riverdale e assim, gente, sinceramente vão assistir o nosso programa, o Popstock está demais, 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 demais. Eu estou muito feliz, é uma conquista incrível e que eu devo muito a vocês por terem acompanhado todos esses anos a gente está aqui desde a primeira temporada, viu? A gente está aqui falando de Riverdale, ó, faz tempo, viu? Faz tempo que a gente está falando de Riverdale e finalmente a gente vai começar mais um ano, mais uma temporada. Eu estou muito animada para fazer o programa ao vivo e logo em seguida tem o quê? Vídeo aqui no canal toda semana comentando todos os episódios. Então assim, pode vir, pode vir quinta temporada, pode vir, pode vir, não vem nem com calma, vem com tudo que a gente está pronto. Então primeiro de tudo, acho que o que a gente precisa já tirar do caminho é o fato de que os três primeiros episódios da quinta temporada são os episódios que sobraram da quarta temporada. Aí Alice, mas como assim sobraram da quarta temporada? A quarta temporada deveria ter tido 22 episódios, mas eles resolveram encerrar um pouco antes, no episódio 19, por conta da pandemia. Então esses três episódios que não foram ao ar no ano passado, ficaram para serem lançados agora na quinta temporada. Inclusive porque eles ainda não estavam gravados nem nada. Então o que a gente está vendo agora é o encerramento de um ciclo. E eu acho que essa seria a palavra que eu usaria para descrever esse episódio. Ele me deu essa sensação de encerramento. Confesso que em vários momentos fiquei bem emocionada ali com tudo que estava acontecendo. Por mais que não seja, por mais que a gente saiba que a temporada vai continuar depois do terceiro episódio. Então eu acho que, óbvio, perde um pouco esse impacto de formatura e tudo mais. Esse é o episódio onde os nossos personagens principais estão se despedindo da escola. Então a gente tem o quê? Baile de formatura. Então óbvio que como todo baile tem que rolar um drama. E um outro fato desse episódio é que a gente ainda está ali no meio do mistério das fitas. Então esse mistério não foi solucionado na quarta temporada. E eu acho que eles vão agora tentar amarrar tudo com esses últimos episódios da quinta temporada. E aí depois, a partir do quarto episódio, é que a gente vai ter o famigerado salto temporal. Se você quer entender mais sobre esse salto temporal, eu vou deixar aqui no izinho o meu vídeo sobre tudo que a gente sabe da quinta temporada. Vocês podem ir lá, vocês vão ficar sabendo mais sobre o salto temporal, sobre as nossas teorias e tudo mais. Porque hoje eu vou me focar só pra falar desse episódio, porque tem bastante coisa pra gente comentar. Então primeiro de tudo, já vou tirar do caminho o quê? O nosso casal polêmico. Ai, ai. Bart. Exatamente. Bart está mais vivo do que nunca. Na verdade é assim, não está vivo, está sobrevivendo por meio de aparelhos, eu diria. Porque depois de tudo que rolou ali na quarta temporada, a gente sabe que ainda está rolando esse sentimento. Rolou a traição, né? A Beth e o Art se beijaram, e aí a Verônica e o Jug ficaram o quê? A ver navios, né? Só que nenhum dos dois sabe, ou melhor, nenhum dos dois sabia até o episódio de hoje. Logo no começo do episódio, a Verônica encontra o quê? Uma bela música, ela fala, ai Art, essa música é tão linda! E é a música que ele escreveu pra Beth. Que irmão, né? Só que ele desconversa, ah, essa música é meio merda, tal. E joga no lixo. E aí, quando a Verônica vai lá no inferninho, fazer uma apresentação maravilhosa para o namorado que ela ama muito, e ela canta o quê? A música que ele escreveu pra outra menina. Bacana, Verônica, essa vergonha que você passou foi no débito, viu, meu amor? Alguém, coitada, pelo amor, alguém avisa essa menina, gente, coitada. Sério, eu não acredito que o Art deixou ela fazer esse papelão na frente de todo mundo. Óbvio que a cena foi super constrangedora, porque a Beth e o Art, sabia? Eles falam assim, ó. Porra, mano, olha aí a menina, coitada. E a bichinha lá, cantando a música. Ai, gente, olha, sinceramente, foi difícil de assistir. Foi difícil de assistir, e foi tão difícil que deu até remorso no Art, porque daí eles estão lá no baile, e a Verônica tá falando sobre, basicamente, largar a vida inteira dela pra trás, né, pra ela poder acompanhar o Art, porque o Art não conseguiu a vaga na marinha, né, que era o que ele queria. Então ela falou, eu não vou pra Nova York, então vou ficar aqui com você mais um ano, e aí no ano que vem a gente vai começar nossas vidas juntos. E aí acho que nesse momento o Art falou, não, 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 peraí, olha aqui, essa menina lá tá querendo fazer tudo isso por mim, e eu sou um grande do merda. Então, eu vou contar a verdade pra ela. Então ele simplesmente jogou essa bomba de que a música que ele escreveu era pra Beth, de que ele e a Beth se beijaram, e aí rolou um super drama Vart, né. Acho que quando a gente falar de salto temporal, óbvio que deve ter uma forma dos dois contornarem tudo que acontecer, mas nesse momento que a gente tá na série, eu imagino que Vart vai acabar do jeito que a Verônica falou, né. Ela não quer causar drama nem nada, então eles vão continuar juntos até a formatura e tudo mais, e aí quando for a hora, ela vai pra Nova York, o Art vai seguir o caminho dele, e os dois vão terminar e vão seguir caminhos separados. É como se, né, tivesse tudo bem e tal, sem grandes dramas, foi o que disse a Verônica. Eu não sei se eu acredito nessa parte do drama, e não é nem vindo dela, é vindo de Riverdale mesmo, né, da aura de Riverdale, é o que? Drama. Então provavelmente alguém vai descobrir, vão fofocar, enfim, alguma merda vai acontecer em algum momento, e essa bomba vai explodir, porque bem isso aí não vai ficar, né. E eles vão deixar a Beth e o Jug resolverem, se resolverem lá do jeito deles. Ao meu ver, a gente tem agora duas situações, né. Então rolou a traição, e a gente tem basicamente as duas formas de resolver. Uma que é sendo sincera e contando a verdade, e a outra que é fingindo, se fazendo de doido e fingindo que nada aconteceu, né, que é o que a Beth tá fazendo. Não sei qual dessas ideias vai dar mais certo ou mais errado, então a gente vai ter que continuar assistindo pra ver. Mas já que a gente tá falando de Bughead, vamos falar o quê? Deles. Esse episódio foi bem mais focado no lado investigativo do casal, do que, né, no lado romântico e tal. Eles até tiveram umas cenas bem fofinhas no baile, a hora que a Beth desce, que ela tá com o vestido, ela tá belíssima, inclusive. Todos eles estão, né. A Verônica também tava maravilhosa, a Beth tava lindíssima, e a Cheryl, então, ela merece, entendeu? Ela merece o título de rainha do baile, porque ela é maravilhosa. Mas a Beth, né, desce a escada, o Jug super elogia ela, eles têm momentos super fofinhos. Então, eles têm esses momentos fofinhos, né, no baile eles dançam, tão super apaixonados e tudo mais, mas eles estão no modo, assim, investigativo, né, tentando pegar o cara que tá mandando essas fitas misteriosas pra eles, que eles ainda não sabem quem é. Então, ali no começo do episódio, a gente tem a participação do nosso querido, não tão querido, Charles, né, que a gente ainda não sabe o que esse homem quer, qual que é o verdadeiro plano dele, acho que ainda vai ser revelado, e começa a desconfiar cada vez mais que ele tenha a ver com essas fitas de alguma forma, porque não é possível. A pessoa que tá fazendo essas fitas, ela sabe de muitas coisas, ela tem que ter acesso a muitas coisas, e acho que o fato do Charles ser do FBI significa que ele com certeza teria acesso a tais coisas, né, então, ó, a gente tá de olho, Charles, a gente tá de olho. Mas então, eles começam a investigar, e aí tem toda uma história deles fazerem uma fita de assassinato falsa, que tem a Cheryl e o Red que ajudam, e eles montam lá uma situação, mas o cara da locadora que compra as fitas, ele não acredita muito nessa história. Então, ele fala, ah, essa fita não é verdadeira e tal. E a Betty saca da bolsa lá uma fita verdadeira, que é a fita do gorro negro. E o cara se interessa, pega a fita, e aí eles acabam chegando ali numa rave, uma rave proibidona, que é onde o cara passa essas fitas, e tem umas pessoas esquisitonas, meio que fazem parte desse mercado clandestino das fitas bizarras. Essas fitas, só pra gente recapitular, essas fitas não são necessariamente as fitas que eles recebem. São fitas que mostram crimes reais, e o cara tem um fetiche sobre isso, sei lá, né, não dá pra entender, mas o cara tem esse fetiche, e aí ele vende essas fitas e passa pras pessoas, e tudo mais, e rola uma seita em relação a isso. E aí, alguém tá fazendo fitas baseadas em certos assassinatos, em certas situações. Tem até um momento onde o cara fala que a Betty é a menina lá da fita da sex tape, né, vazada, sex tape bughead, e o Jug mete-lhe um soco na cara desse cara, porque, olha, tava merecendo mesmo. Ah, inclusive, tem um momento que eles vão falar com o nosso também não tão querido, assim, Brett, né, o cara dá umas dicas lá pra ele e tal, mas esse aí pra mim, se tiver morto e enterrado, já vai tarde, entendeu? Já vai tarde. Pode deixar esse aí pra lá, porque, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar pra cara dele. E aí, nessa rave misteriosa, aí, eles encontram o quê? Jelly Bean. A menina, 15 anos, nas costas, entendeu? Numa rave proibidona, cara, que isso? O Jug fica pistola com ela, com razão, né, e ela fala que nunca foi em nenhuma rave, mas não sei se eu acredito nela, não sei se eu acredito nela. A Jelly Bean é aquela adolescente que, aparentemente, procura problema. A gente também não sabe o que vai acontecer com ela no futuro, né, então a gente vai ter que esperar pra ver. E aí, claro, depois disso, a gente tem um grande plot twist durante o baile, né, onde a gente vê uma cena que já é imitando o baile, né, que inclusive é uma das cenas que tava no teaser que saiu de Riverdale, que eu fiz o reaction aqui no canal, que tão todos eles dançando e aí tem um cara numa cadeira no meio e eles matam esse cara. Esse cara, né, ele é o cara da locadora. Então, a pessoa que faz as fitas tá de olho nas táticas da Betty e do Jug, no que eles tão tentando, né, pesquisar ali pra tentar encontrar, solucionar o mistério. e aí eles acabaram matando o cara da locadora e aí a Betty e o Jug saem vazados de lá porque eles precisam resolver esse negócio aí que tá ficando cada vez mais difícil. E pra encerrar o assunto das fitas, o Archie finalmente recebe uma fita na casa dele que faz alusão à primeira aparição do Black Hood lá no final da primeira temporada, né, comecinho da segunda, final da primeira, quando o Black Hood invade o Pops e atira no Fred e o Archie congela, né, um momento muito importante pro Archie. Eu acho que mais do que ser uma fita, ele vai ser um momento que vai ajudar o Archie a tomar a decisão que ele precisa tomar sobre o futuro dele. Porque afinal, ele lutou, né, ele fez uma luta contra o Kei ou Kelly que veio diretamente de Kate Keeney, mas não trouxe a namorada, não trouxe a Kate Keeney. Mas o Kei ou Kelly veio, lutou com o Archie e ele ganhou. Então o Archie perdeu a vaga dele na marinha por causa disso. E aí ele vai ter que decidir o que ele vai fazer com o futuro, né, e agora a gente ficou meio nessa, tipo, tá, e aí, né? O Hiram ofereceu pro Archie ser o que eu achei completamente aleatório e não sei se confiaria muito bem, porque o Hiram tá dando umas de vigilante ali pela cidade e tal, né? É uma coisa um pouco estranha de um prefeito fazer. Então talvez ele esteja mais atrás de um capanga do que de fato de um vice-prefeito. Então se eu fosse o Archie, eu, assim, tomaria cuidado com essas ofertas que parecem boas demais e que vêm em momentos oportunos demais. Mas, de qualquer forma, temos aí essa história e aí a gente tem que ver o que vai ser do futuro do Archie, né? E eu acho que essa fita veio exatamente pra meio que ajudar a direcionar ele. A gente teve alguns breves momentos de Foca e Kevin. O nosso casal está vivo, firme e forte mais do que nunca. Então amei os momentos deles. Eles são perfeitos, lindos, maravilhosos. Amo eles. Inclusive gostaria, entendeu, de que eles continuassem juntos no futuro. Quem sabe, né? O Roberto faz esse mimo aí pra gente, que a gente merece tanto a gente ficar pedindo migalhas assim, umas migalhas. Então a gente merece. Então, Roberto, espero que você faça isso. E pra encerrar o nosso vídeo, na verdade, né? O nosso último assunto do vídeo é o quê? O nosso grande casal do episódio, que é Shonny. Shonny que eu achava que seria the last one standing, entendeu? O último casal a restar. Eu já tô achando que ele é o segundo que vai cair por terra, entendeu? O primeiro foi Vart. Vart foi com Deus. Se vai voltar depois, provavelmente sim. Mas hoje, foi com Deus. Shonny, por outro lado, eu achei que ia dar uma durada, né? A gente sabe que talvez o futuro da Sherry e da Tony, juntas, seja um pouco incerto, né? A gente não sabe o que que passa nessa mente perversa do Roberto, mas com certeza coisas boas não são, porque só acontece tragédia, desastre, tristeza, drama, choro, entendeu? É só isso que tem. Mas, eu achei que elas iam durar um pouquinho mais. E aí, nesse episódio, eu gostei de bastante coisa que aconteceu com elas nesse episódio. Acho que primeiro, elas apareceram mais, né? Acho que ainda pode aparecer mais, entendeu? Tamo querendo mais, mas elas já apareceram mais do que em outros episódios por aí, né? Em geral, elas acabam ficando um pouco esquecidas no churrasco. Hoje, apareceram bastante. E aí, a grande questão é que a Cheryl queria levar a Tony pro baile, né? Com uma namorada e tudo mais. E ela oferece de fazer um jantar na casa dela pra ela conhecer a família da Tony. E a Tony fala que não dá, que a família dela não vai aceitar e tudo mais. E rola uma situação tipo assim, então a família da Tony é homofóbica? E aí fica esse questionamento, né? Mas não. Eu gostei desse plot twist, Roberto. Você conseguiu. Você me pegou aqui pelo coração no plot twist, entendeu? Porque daí, na verdade, o problema da avó da Tony com a Cheryl não é o fato dela ser uma menina, é o fato dela ser uma Blossom. O que talvez, assim, olhando em retrospecto, pensando na família Blossom, assassinatos, traições, gêmeos perdidos, gêmeos que se tratam de um jeito um pouco estranho, assustador, eu também teria um pé atrás com os Blossom, entendeu? Enfim, elas acabam dando um jeito, elas vão juntas pro baile, as duas estão belíssimas, elas ganham a coroa de rainha e rainha do baile, ou seja, perfeitas, maravilhosas, tudo o que elas merecem nesse mundo é isso, mas como tudo que é bom dura pouco, o que a gente tem? Tristeza, choro, né? Porque daí, quando elas vão embora do baile, a Tony fala que ela não pode ir pra casa com a Cheryl. Inclusive, eu gostei muito dessa cena, porque dá pra ver na cara da Mads, né? A Mads tá muito bem nessa cena, que isso parte o coração dela, né? E eu acho que esse fato de que a família da Tony não aceita ela namorar uma Blossom, vai ser um deal breaker, vai ser ali um fator determinante pro relacionamento delas. E eu acho que esse vai ser o motivo do meu colapso, não, esse vai ser o motivo do fim de Shone. Acho que essa divisão da Tony, Ela vai, eventualmente, vai ter que escolher entre a família ou a namorada e, pelo que a gente viu, a lealdade dela é muito grande com a família. E, então, provavelmente, isso vai acabar separando o Shone. Vai separar pra sempre? Não sei se vai separar pra sempre, entendeu? Acho que todo mundo vai acabar se reencontrando ali sete anos no futuro, vai rolar um remember de muitos casais e, enfim, dramas irão rolar. Mas, enquanto isso não acontece, acho que Shone é o segundo casal a ficar com Deus. Mas eu tenho certeza total e absoluta que até o terceiro episódio dessa quinta temporada, todos os casais estarão mortos e enterrados. Porque o Roberto, ele gosta de brincar assim com a nossa cara, entendeu? Ele gosta de fazer a gente sofrer. Então, Varte foi com Deus, Shone tá ficando com Deus e Bughead, sinto que também está chegando no fim da linha em algum momento. A gente pode torcer o quê? Pro Foca e pro Kevin ficarem juntos e, sei lá, se casarem, mas talvez não vá ser muito bem por esse caminho. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem tem o quê? Tem mais. Agora, toda semana tem Riverdale e, como vocês já sabem, quarta-feira, o episódio passa na Warner Channel às 9h40, 10h30. Eu e a Valen entramos ao vivasso na televisão apenas para todos vocês que estão assistindo a gente. E na quinta-feira a gente tem vídeo comentando tudo sobre o episódio aqui no canal. Então, assim, é o overdose de Riverdale que vocês querem? É o overdose de Riverdale que vocês vão ter. Tava com muita saudade de fazer esses vídeos e eu sei que vocês também estavam. Então, aperta esse like aqui nesse vídeo, deixa um comentário, entendeu? Se inscreve, manda esse vídeo pros seus amigos no WhatsApp que estão acompanhando Riverdale, que estão assistindo, pra gente poder criar nossas teorias juntos e poder ter mais uma temporada cheia de vídeos de teorias de choros e tristezas e lágrimas e tudo mais que a gente quiser. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!